Música Hey hey pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje a Rochita está particularmente entusiasmada porque vamos ter mais um vídeo de costura barra DIY aqui no canal. Antes de vos contar o que é que eu andei a tramar para este vídeo, deixem daí já o vosso grande gosto, é super importante para mim e para também saber o vosso feedback, que é a coisa mais importante aqui no canal, é perceber se vocês gostam efetivamente aquilo que eu ando a trazer e obviamente subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo se vocês ainda não são subscritos, o que é que vocês estão à espera. Venham fazer parte do clã e assim não perdem nenhuma novidade que vai surgindo por aqui. Para regressarmos aos nossos DIYs e aos nossos vídeos de costura em grande, o que é que eu decidi fazer? Eu olhei para o meu roupeiro e pensei, quais são as tendências, quais são as coisas que eu ando a gostar mais e que fazem sentido nesta altura do ano, nesta estação? E eu reparei que tinha muitas camisolas, muitas suetas de malha, principalmente, que eu já não dava tanto uso, que eu vi outras coisas muito giras nas lojas como coletes, casaquinhos de malha que estão super em tendência e pensei, por que não reunir aqui 3 ou 4 camisolas que eu já não utilizo tanto ou que tem aquele brebotezinho que já não é assim tão bonitinho de ver e tento então recriar ou tentar pegar em coisas que estão neste momento nas lojas e tentar fazer em casa já com os materiais que eu possuo. Comprei uma outra coisinha como um botão, uns alfinetes, mas são coisas todas muito baratinhas e que vocês facilmente conseguem arranjar e que acabam por dar uma nova cara ou uma peça de roupa que vocês já possuem no vosso armário, o que é ótimo, porque não só é sustentável como também vocês poupam uns belos ouritos. Portanto, eu vou partilhar com vocês 3 DIYs que eu reuni, eu tentei fazer tudo coisas bastante diferentes para vocês também terem opções e perceberem também como é que podem fazer em várias camisolas que vocês tenham aí por casa. Se vocês quiserem fazer só casacos, podem fazer só casacos. Se quiserem fazer só coletes, podem fazer só coletes. Ou então, dar mesmo um look and feel completamente diferente à vossa camisola. E portanto, eu espero que vocês adorem este vídeo e vamos então começar em grande com um dos meus favoritos que eu estou a utilizar neste momento, que é este colete de malha. Ok, bora lá então começar. Eu escolhi esta malha super gira beige, que já não utilizava tanto e para fazer o colete é super simples, pessoal. É o DIY mais simples de sempre. Que, basicamente, vocês vão cortar através da costura que une a manga ao resto da camisola. Vocês vão cortar por essa linha, devagarinho, com muito cuidado, para não furarem a malha, obviamente. E tentem sempre seguir a linha de forma a não cortarem a costura. Porque a costura, o que vai fazer é permitir que a camisola não se desfie ao longo do tempo e vocês assim podem lavar e podem utilizar a camisola à vontade. Portanto, continuem a cortar. Basta fazerem novamente o mesmo processo para o outro lado. E no final é mesmo só confirmar se a costura está direitinha, se está tudo ok, se podem dar algum corte extra para ficar tudo mais simétrico. Mas, basicamente, é este o DIY. Como eu disse, é muito simples de fazer e é uma coisa que está super em tendência neste momento nas lojas e que eu pessoalmente adorava ter no meu roupeiro e agora tenho de uma forma bem simples. A inspiração da minha segunda peça, eu confesso que foi pela Teza, que é uma Instagramer que eu adoro e sigo muito. E ela é extremamente criativa e é uma pessoa que não tem muito medo de arriscar. E eu vi que ela tinha umas malhas super giras com uns cortes. E eu pensei, por que não recriar e dar aqui um toque de ir nas roxinhas? Uma coisa um bocadinho mais edgy. Porque eu sou essa pessoa. Vocês sabem, tanto um dia estou super bonequinha como estou hoje, como também posso estar super edgy, super rocker. E neste caso, peguei nos alfinetes, que é um staple no que toca à costura, mas que acaba por ser uma forma muito gínea de vocês poderem decorar a vossa camisola de uma forma diferente e que vos permite também mudar o estilo se vocês quiserem. Que eu adoro essa parte neste DIY. É que vocês podem depois mudar os alfinetes, consoante o vosso gosto, o vosso estilo e podem fazer os cortes que vocês quiserem. A próxima malha é esta malha bem veidinha, cinzenta, que eu gosto imenso dela, mas queria-lhe dar um ar novo. E aquilo que eu decidi fazer foi aproveitar a gola. Eu gosto imenso destas meias golas. E fiz um decote em V. E utilizei um lápis como referência para fazer a medida. Ou seja, encontrei ali o ponto médio e depois uni o ponto médio aos restantes pontos, que neste caso são as outras extremidades da gola. E criei, assim, umas pintinhas com esta caneta branca para ter uma guia linha quando estivesse a fazer o corte da camisola. Portanto, é só seguir, então, a linha da gola, comecei por aí, e depois os pontinhos, de forma a criar, então, o nosso decote em V, de uma forma muito fácil e de forma a que também fique o mais simétrico possível. Também é importante. Outra coisa que tenho visto muito nas lojas são aplicações nas camisolas. Seja bolinhas, seja alfinetes. E como esta camisola cinzenta estava a chamar pelo meu lado mais edgy, eu decidi fazer, então, uma aplicação de alfinetes. Porque, ainda por cima, o metalizado do alfinete dá um brilho diferente à camisola, na minha opinião, e também ajuda a facilitar este processo. Porquê? Porque vocês podem utilizar os alfinetes como referência para que a camisola fique mais limpa, que as costuras fiquem mais bonitinhas, sem vocês precisarem, obviamente, uma máquina de costura. Portanto, aquilo que eu fiz foi fazer uma pequena dobra e depois foi passando os alfinetes por toda a bainha, diria, da zona do decote que nós criámos, novo. E é super, super simples de fazer, como vocês podem ver. E é uma coisa que, no futuro, vocês até podem alterar. Vocês podem brincar com os alfinetes e criar diferentes designs sempre que a utilizarem. E eu amei o resultado final. Ficou, assim, bem diferente e com um ar muito cool. Esta nossa última peça foi inspirada numa troca, ou numa devolução, aliás, que eu fiz há pouco tempo na Zara, porque eu comprei um casaquinho muito lindo, assim, de malha, nos chaldos, mas ele, infelizmente, estava um pouco apertado. Eu comprei na Zara Kit porque eu sou pequenina, portanto, posso utilizar esse tipo de peças que normalmente servem, mas aquela realmente não me assentava bem e decidi devolver. E fica com pena porque eu achei imensa piada aos casacos de malha com aqueles botões de madeira, assim, maiorzinhos. E pensei, por que não transformar uma camisola que me está até grande e que me permite, então, fazer um casaco e colocar depois, então, os botãozinhos. E foi isso que eu fiz e ficou super giro, ficou super mimoso. E eu vou mostrar-vos como é que vocês podem fazer isso muito facilmente. Já fizemos um colete, já personalizámos uma camisola e agora vamos fazer um casaco. Eu utilizei esta camisola que eu tinha por aqui, que me estava até grande e aproveitei o centro para fazer uma linha guia e cortar, então, ao meio para criarmos a entrada para colocarmos os nossos bracinhos no nosso casaco. E uma coisa que eu também reparei é que esta camisola tinha várias costuras ou linhas guias para eu conseguir fazer tudo o mais simétrico e bonitinho possível. É uma prioridade, sem dúvida. Então, aquilo que eu fiz foi utilizar essa linha guia para dobrar, então, o corte a linha de corte que já tinha feito e com uma cola quente apropriada atenção, é importante que a cola quente seja mesmo própria para tecidos para que na máquina não se desfaça. Colei, então, as extremidades para ficar tudo bonitinho e parecia mesmo que é um casaquinho e este foi o DIY, sem dúvida, que mais furor fez quando eu enviai as minhas amigas porque toda a gente ficou mesmo roxinha, como é que é possível? Não parece que era uma camisola. E os botões depois também acabam por dar esse efeito que é o que nós vamos fazer a seguir. É claro que eu utilizei botões mas vocês podem utilizar aquilo que vocês quiserem. Eu encontrei estes botõezinhos de madeira e achei muito fofinhos dentro da linha daquele casaco que eu tinha de devolver e com um pouco de linha tentei utilizar, obviamente, uma linha do mesmo tom do botão para não se notar diferença mas vocês até podem fazer pode ser uma coisa gira vocês fazerem uma linha de contraste com o botão fica muito divertido mas aquilo que eu fiz foi então com um bocadinho de linha e com uma agulha cozer manualmente o botão e é super simples vocês só têm que passar a linha de uma forma cruzada entre os pontos do botão e depois no fim deixar as duas pontas da linha por dentro do casaco e dar um nozinho é super simples é um dos processos de costura mais fáceis e mais básicos, diria portanto, sem dúvida que vocês vão conseguir fazer em casa mesmo que não tenham grandes bases de costura porque esse também era o objetivo deste vídeo era trazer-vos coisas que vocês facilmente fizessem sem precisar de uma máquina de costura que eu sei que nem sempre é fácil e que nem toda a gente tem uma em casa e depois é cortar o resto da linha e vocês ficam com este casaquinho amoroso e vocês podem, obviamente, costurar o que vocês quiserem ao vosso casaco pode não ser apenas os botões podem ser patches que também fica muito giro e podem usar e abusar do vosso casaquinho novo que fica lindo demais e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal três formas muito fáceis de vocês transformarem as vossas camisolas mais antigas aí do vosso armário e utilizarem de maneiras completamente diferentes e parecerem peças completamente diferentes foi muito engraçado que eu enviei fotografias das peças prontas a algumas amigas e elas ficaram Roxinha, foste tu que fizeste isso como assim? Confesso que dá um gostinho especial principalmente quando as pessoas elogiam uma peça fomos nós a refazer a transformar e é muito, muito bom esse sentimento é um sentimento mágico portanto, se vocês o fizerem por favor partilhem comigo que eu vou ficar muito feliz tanto no Instagram como no YouTube e digam-me também aí nos comentários abaixo qual é que foi o vosso DIY favorito mesmo que vocês não recriem em casa digam-me só o que é que vocês acharam obviamente volto a tocar na tecla se gostaram deste vídeo deixem o vosso grande gosto obviamente e é claro partilhem com os vossos amigos este vídeo com a vossa família com a vossa mãe com o vosso pai enfim com toda a gente aí em casa que tenha vontade de mudar peças do seu armário de uma forma bastante simples e económica por isso vamos agora embora um grande grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo tchau tchau